Tantos erros Ainda é tempo de voltar Tantas marcas Não se prenda ao que passou Há um Deus que te espera Ele te ama muito além Tantos erros Ainda é tempo de voltar Tantas marcas Não se prenda ao que passou Há um Deus que te espera Ele te ama muito além Além dos teus erros Dos erros dos outros Além das escolhas Tão erradas Além dos limites Dos desequilíbrios Muito além de ti Além das diferenças Tantos erros Ainda é tempo de voltar Tantas marcas Não se prenda ao que passou Há um Deus que te espera Ele te ama muito além Ele te ama muito além Além dos teus erros Dos erros dos outros Além das escolhas Tão erradas Além dos limites Dos desequilíbrios Tantos erros Muito além de ti Além das diferenças Deus vai além 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 Ele tanto amou o mundo Que nos deu na cruz Jesus Pra que eu tenha vida eterna Ele me ama muito além Além dos meus erros, dos erros dos outros Além das escolhas tão erradas Além dos limites, dos desequilíbrios Muito além de mim Além das diferenças Deus vai além 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 Deus vai além